O processo eleitoral acho que foi uma inovação, eu acredito que quando se fala em número de votantes, a perspectiva era bem maior, mas para você ter uma ideia, no meu estado houve uma redução de votantes. Isso é um reflexo talvez de uma candidatura única, eu era candidato único, já vinha para a reeleição, pelo trabalho que eu estou desenvolvendo no terceiro mandato, já estou indo para o quarto mandato, pelo trabalho executado anteriormente, eu sei como candidato único é um reflexo do eleitorado. A gente espera aqui, tanto com o FEA como o CREA, a gente tem cobrança, representar os profissionais da engenharia é um orgulho. As pessoas perguntam, Juarez, você está como secretário, o que você perde tempo? Não, não. Eu sou engenheiro e a minha casa é o CREA, então eu tenho que dar minha contribuição, eu acho que eu tenho que contribuir ainda e representar o profissional do estado de Mato Grosso. É muito relevante para a profissão do engenheiro e vou continuar trabalhando nesses três anos para ver o que a gente consegue de inovação, de melhora para o profissional e para o profissional ficar contente, reclamações tem e vamos tentar amenizar isso.